Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 26 de fevereiro. A semana começa com a expectativa da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e com a nomeação do novo ministro. Vamos saber mais detalhes com a repórter Luana Karen, que conversa com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Bom, as articulações para a criação desse novo ministério se estenderam durante o final de semana. Na noite desse domingo, o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio da Alvorada com ministros para formatar o Ministério da Segurança Pública, que deve ser criado hoje por meio de medida provisória. O ministério é mais uma medida do governo federal no pacote para reforçar a segurança pública e que conta também com a intervenção federal no Rio de Janeiro. O novo ministro ainda não foi anunciado. Segundo o ministro da Justiça Torquato Jardim, o indicado será alguém com bom relacionamento tanto com o Congresso Nacional quanto com os governadores. O presidente Michel Temer se reuniu com ministros e o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados para discutir os últimos detalhes da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Segundo o ministro da Justiça Torquato Jardim, o novo ministério será criado a partir de uma medida provisória assinada por Michel Temer nesta segunda-feira. Relevância e urgência falam por si mesmos. A intervenção federal no Rio de Janeiro tornou ainda mais relevante essa medida. E por quê? Porque vários outros governadores estão preocupados com o tema, naturalmente. O ministério é extraordinário em face da extrema relevância do tema, do foco administrativo, da otimização de recursos e da relevância política. São três traços, portanto, muito didaticamente, resumidamente, que justificam a noção de extraordinário. A decisão política relevante, o engajamento de todos os presidentes da República e governadores de Estado e prefeitos municipais com a segurança pública, o foco administrativo, a otimização dos recursos para tirar o melhor proveito possível. Segundo o ministro da Justiça, vão fazer parte do novo ministério o Departamento da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Justiça e também o Departamento Penitenciário Nacional. O nome do novo ministro deve ser divulgado até o fim da semana. O presidente busca um perfil de repercussão nacional, de fácil interlocução com o Congresso Nacional e de tranquila interlocução com os governadores dos Estados. Porque o Ministério da Segurança Pública não vem em substituição aos Estados. Ele não retira nada da competência constitucional dos Estados, nem poderia. É um trabalho de cooperação, de ajustamento de meios, otimização de recursos. Portanto, é muito importante que, além da boa interlocução com o Congresso Nacional, seja o nome reconhecido pelos governadores de Estado. Bom, e falando agora da agenda do presidente Michel Temer para esta segunda-feira, pela manhã, o presidente Temer tem reuniões internas aqui no Palácio do Planalto. À tarde, às 5 da tarde, o presidente participa da sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, os ministros João Batista Brito Pereira, Renato de Lacerda Paiva e Lélio Bentes Correia. Thaísa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho e boa semana para você. A Receita Federal liberou o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O download pode ser realizado no site da Receita, mas atenção, a declaração só poderá ser enviada a partir do dia 1º de março. Por enquanto, o contribuinte pode preencher a declaração, mas o sistema da Receita não vai aceitar a transmissão do documento. O programa Passe Livre garante a gratuidade nas passagens para pessoas com deficiência e com renda familiar de até um salário mínimo em transportes interestaduais. Para muitos, é a chance de conhecer mais o Brasil ou visitar aquele parente que mora longe. E para facilitar o acesso ao benefício, o Ministério dos Transportes lançou um novo portal. Por ele, o usuário pode solicitar o passe livre ou renovar o cadastro sem sair de casa. Ao acessar o site, um convite. A para-atleta olímpica Lorena Espoladori e o guia dela, Renato Oliveira, chamam os usuários a conhecer melhor a lei do passe livre. A ideia é permitir que o visitante conheça bem essa lei. Nós queremos que você tenha a melhor experiência em qualquer lugar do Brasil. E sem limites! O portal mostra o que é o passe livre, sua história e legislação. Também explica como cadastrar um acompanhante que tem direito a passagem gratuita. Dá dicas do que fazer antes de viajar. Orienta as companhias de transporte a como atender uma pessoa com deficiência, entre outras informações. E se ainda restar alguma dúvida, o Fred pode te ajudar. Em todo o portal, há vídeos com as explicações dele. Olá pessoal! Eu vou estar com vocês em todo o portal para orientá-los caso precisem. Mas primeiro, vocês sabem o que é o passe livre? O site foi preparado especialmente para as pessoas com deficiência. E além de tirar dúvidas, também possui várias funcionalidades. Se você quer pedir o passe livre, por exemplo, deve acessar esta aba aqui. Agora, se você já tem um benefício e quer apenas renovar a carteirinha, deve clicar neste ícone. As pessoas com deficiência auditiva também vão poder acessar todo o conteúdo do site em libras, a língua brasileira dos sinais. Além das libras, o site também permite que os cegos possam ouvir o conteúdo. Tudo para garantir mais acessibilidade para todos. A ideia era que, da sala de casa, o beneficiário pudesse tirar absolutamente todas as dúvidas com relação ao programa, solicitar o benefício, receber o benefício em casa. A ideia é facilitar a vida dele o tempo todo. Até agora, 200 mil pessoas têm o benefício. A Agna é uma delas. Aos 29 anos, teve uma isquemia na medula e perdeu o movimento das pernas. Precisou mudar de cidade, de profissão e se adaptar a uma nova rotina. Para ela, esse direito facilita a vida das pessoas com deficiência, que enfrentam vários desafios todos os dias. Duas vezes por ano eu vou para a Bahia, volto com a minha carteirinha do índice estadual e faço questão de ir com a minha carteirinha, porque é um direito, é lei e pessoas que vieram antes de mim sofreram muito, lutaram muito por esse direito. O site é para ajudar aqueles que preferem fazer tudo pela internet. A opção de preenchimento manual, utilizada pelo programa desde sua criação em 2001, continua disponível. Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar a deficiência e a renda familiar. Toda empresa de transporte interestadual é obrigada a reservar pelo menos dois assentos por viagem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.